Num país como o Brasil e muitos países do mundo, os Estados Unidos também, outro exemplo forte disso, quanto maior a fortuna, menos imposto se paga. Em março desse ano, o Washington Post anunciou que o presidente Joe Biden propõe uma alíquota de 20% sobre fortunas de famílias americanas que tenham mais de 100 milhões de dólares. Isso ainda está em tramitação, porque isso é para o ano que vem. Mas quando ele argumenta por que ele quer taxar fortunas nos Estados Unidos, ele diz que, quem sabe assim, os professores e bombeiros consigam pagar proporcionalmente tanto imposto quanto os milionários. Porque hoje, professores e bombeiros nos Estados Unidos pagam proporcionalmente muito mais imposto do que as grandes fortunas, que ainda tem grandes fortunas. Então, isso é muito triste e dolorido. No entanto, a taxação de fortunas, ela traz alguns problemas, né? Pô, seria fácil, então, vamos taxar. Só que a taxação de fortuna leva, por exemplo, aos paraísos fiscais. Então, os possuidores das maiores fortunas, eles têm como esconder essa fortuna. Tem milhões de maneiras, né? Mas há o perigo de esconder essa fortuna em paraísos fiscais e tirar esse dinheiro do país, o que para a economia do país é ruim, e de qualquer maneira ir para outro lugar, né? Não só para um paraíso fiscal, mas ir para países em que essa taxação não existe. Então, isso leva a um debate maior do que a taxação. Eu sou a favor da taxação. Acho que ela é necessária e eterna, né? Ou uma reforma tributária, como o Brasil precisa tanto de uma reforma tributária, em que quanto menos você tem, menos você paga imposto. E quanto mais você tem, mais você paga imposto. Bastava esta reforma tributária que a gente teria uma admissão dessa desigualdade. Então, quem mais paga imposto é quem menos, de fato, tem dinheiro. Então, isso é muito ruim. Enfim, uma reforma tributária é fundamental, ela já está tramitando, a gente já sabe que isso é necessário, mas não sai do papel. Taxar fortunas é necessário, sem dúvida nenhuma, no momento de pandemia. Além da reforma tributária, uma taxação maior em períodos de crise. Então, primeiro, fazer com que bilionários e ricos paguem imposto, proporcionalmente ao que tem, não é o que acontece. E o segundo, em situações de crise como pandemia, uma taxação especial para dar conta dos abismos, porque é um planeta só, é uma terra só, né? Está todo mundo implicado nessa coisa. O Eduardo Suplicy, há muitos anos, fala de uma renda mínima, né? A renda mínima, num país, é importante. Mas o importante mesmo, diante dos abismos que temos no mundo todo, se a gente conseguisse levar esse debate internacional adiante, de uma renda mínima internacional, feita a partir, construída a partir da taxação dessas grandes fortunas, num fundo internacional dirigido a todos que passam por uma situação de miséria, né? Então, a miséria desapareceria do mundo facilmente com a produção de uma renda mínima mundial, né? Óbvio que você não tem como fazer uma renda mínima num país como o Brasil, nesse momento, até tem, tem bastante. Mas, por exemplo, em alguns países na África, ou no Oriente Médio, ou na América do Sul, América Central, então, ao invés de dividir por lugares, a gente faria uma taxação internacional, que atenderia a todos. Uma taxação não. Uma renda mínima, isso é onde o mundo tem que caminhar. Ah, você está sendo otimista, olha, mas a gente tem que ter metas. Esta é a meta correta, né? Renda mínima é para a população do mundo e sair desse Estado e o mundo se sentir mais digno. As desigualdades não acabam com isso, mas diminui a miséria extrema, né? E faz a máquina rodar, porque a máquina não gira, estagnada, como está estagnada com essa imensa desigualdade que a gente tem, que, inclusive, leva ao ódio, à violência e a tudo que a gente está vivendo, à desintegração, tudo isso tem a ver com essa imensa desigualdade. Para finalizar, essa semana, Bill Gates doou 20 bilhões de dólares para a Fundação Bill e Melina Gates. Ele é considerado quem mais doou para a filantropia no mundo, na história. Antes dele, o Warren Buffett, que doou 55 bilhões de dólares e ele chegou a doar 60 e está no primeiro lugar. Parte do Buffett foi doado para a Fundação Bill e Melina Gates. Então, isso é um exemplo interessante. Ele diz, inclusive, que ele quer sair da lista da Forbes dos mais ricos. Quando ele doou esses 20, agora, ele já caiu um ponto ali, um lugar. Mas ele diz que ele quer sair da lista, não dos mais ricos, mas da lista inteira, que eu acho que tem 400 pessoas. Ele quer fazer isso em vida, porque para que esse acúmulo? Por quê? Para quê? Para dizer o que ele ganha com isso. Ele ganha muito mais entendendo que ele participa desse jogo, que ele faz parte da história. Bom, para finalizar, a gente realmente tem que entender que, além da taxação, além da reforma tributária, é preciso uma nova consciência no mundo. E ela já existe. Ela já existe. Não só o Buffett e o Bill Gates, mas muitos milionários e bilionários no mundo já têm essa consciência. E nós, como população, temos que incentivar. Precisamos de metas, uma renda mínima internacional, a taxação de fortunas e a consciência planetária de que essa extrema desigualdade leva à desintegração do tecido social. Nós, formadores de opinião, professores, temos que incentivar a juventude, que hoje vê desses milionários, o cara da Tesla, as pessoas que dirigem essas imensas empresas, tiram onda, o cara do Facebook, o Zuckerberg, que a gente tenha consciência de que eles estão ocupando um lugar de destruição da vida. Esse acúmulo é nojento, é desumano e ele não pode continuar. A gente tem que ter consciência de que essas 100 pessoas mais ricas do mundo ocupam um lugar e têm um dinheiro que não deveria ser delas. É vergonhoso, é desumano. Essa é a consciência que vai mudar esse quadro, mais do que qualquer taxação. Eu tenho certeza que a gente pode chegar lá. Vamos nessa direção? Um abraço, um ótimo fim de semana todo.